Você viu, Maria, como José olha para você. Querida Judite, José está olhando para mim, mas você sabe o porquê? Todos sabem o porquê. O Senhor me conhece, eu sou José. Eu tenho quase 30 anos, sou carpinteiro. Eu estou bem de vida, eu... Eu tenho minha carpintaria e minha própria casa. E também tenho economias, não são muitas, mas... O bastante, para sustentar uma esposa. E sua filha Maria é minha escolhida. Ao menos nos diga, é filho de José? De quem é, então? Mas minha filha, você sabe o que lhe acontecerá? Não tenham medo. Eis que trago para vocês uma boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Nasceu hoje na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Essa é a verdade. Meu filho, por que agiu assim conosco? Olha seu pai e eu, aflitos, o procurávamos. Por que me procuravam? Não sabiam que eu estava na casa de meu pai? Ele o teria ensinado a ser um excelente carpinteiro. Os pêssegos são do Jardim do Velho Rabino. Eu os colhi esta manhã. Mestre, preciso ser batizado pelo Senhor. Por ora, é melhor você deixar como está. Porque assim convém a todos. E se deve cumprir toda a justiça. Eu vou te dar! Eu vou te dar! Mestre, você vai te dar! Eu vou te dar! Eu vou te dar, sim! Eu vou te dar!